E aí galera, peguei um azulão aqui, hein? O bicho é maiorzinho, hein, coelho? É bom. Olha galera, olha esse bicho aqui no bar. Os seus lontras saindo aqui pra uma pescaria aqui, ó. Parceiro aqui, ó, de moda, hein? É isso aí, ó. Vamos pescar num lago ali, ver se nem pega um chupo na areia aqui. O lago aqui é lotado de chupo na areia, viu? Quero mandar um forte abraço aí pros pescadores MS, meu amigo Rafael. Tamo junto, Rafael. Jajá da Mécari, toda a galera lá dos caminhoneiros, viu? Que faz acontecer aí, que rodando esse Brasilzão velho de guerra aí. E tamo junto, viu? Mandar um forte abraço também pra todos os inscritos do canal aí. Acompanha nós aí, viu? Bora! Quem não é inscrito, se inscreve. Seu mané já tá na rede ali, hein? Quem não é inscrito, se inscreve aí. Tamo junto, viu? Fiquem todos com Deus. Daqui a pouco nós vamos mostrar uns peixinhos aí pra vocês. Ó. Tem peixe demais, moço. Eu num lugar desse, mano. Morava aqui tranquilamente. Aí, eu boto eles, né? Pra onde eu vou lá é muita lama. Lama, né? A roupa e a chuva brulhada. Aí, eu peguei. Acabou a chuva, né? Aham. Lá nós vamos pescar lá é muita lama. Aí, eu peguei e troco e tirei os dois que me deu ontem. Olha aí. Antes de vir pra cá. E aí, galera? Tá liso, hein? Eu tirei os dois que me deu ontem e botei esses aí de novo. Porque eles, na sorte, eles comem muito, né? Tome. Porque lá não... Biscoitão, né? Dependeu o biscoito que é sal, né? Galera, olha aqui, ó. Pegamos o barcão aqui, ó. Também o Malvinista aqui, ó. Vamos bater uns trucunarezinho agora. Não tá bem na hora deles, mas vamos que vamos. Tamo junto, galera. Outro lago aí que tem na fazenda aqui, ó. Tem trucunare é demais, moço. É demais da conta. E aí, galera, ó. Tupunarezinho aí, ó. Coisa linda, ó. Vou pegar agora ele aqui, ó. Vamos. Vamos cá, sim. Isso aqui. Esse é o anzol da boca do bicho. Tá bom, bonita, hein? Pegou o baão aí, Cleber? Pegou o baão. Ó. Aqui, galera, ó. Isso aí vai pra natureza, hein? Isso aí, galera. Acompanha nós aí, hein? Dá uma força pra ele lá, moçada. Aqui que entrou aqui. Ó o tamanho. Rapaz, pegou meio pra nuca, meio pro... Esse é o tal da piranha. Dá uma olhada aqui pra vocês verem. A bicha tem demais aqui, né? Tem. Não é, Vinícius? Tem. Tem muito delas aí. Tem umas duas. Pai, tem que tomar cuidado que tem. Ui! Mãe. O vaguinho tomou uma deia fina que os outros não. Hã? Lá no vagas. Lá em cima, lá onde vocês foram? Ó. Ai, que bicho bonito aqui. Sabe que não é deixar a paísca aqui, ó. Pra pegar uma pirarara de noite. Isso aí, galera. Aí, galera. Peguei um azulão aqui, hein? O bicho é... Esse é maiorzinho, hein, coelho? Esse é bom. Ó, galera. Olha esse bicho aqui no barco. Ó pro tamanho. Olha o seu azul. Raspai. Dá uma olhada. Ó. Dá uma olhada no bitelo. Deixa eu tirar ele aqui. Raspai. Esse aí também parece que escou, Cleber. Que embora ele só vai se soltar, hein? Esse parece que ia. Aí, galera. Ó que peixe lindo, ó. Ó. Coisa linda, hein? Vai dar uns dois quilos, hein? Raspai, anda beirando, não é, né? Nada. E sim. Ó a equipe pra vocês aí, galera, ó. Ó. Deixa o peixe dar uma oxigenada. Tchau, obrigado, hein? Isso aí, galera. Segue nós aí. Acompanha nós aí. Aqui é Mato Grosso do Norte, com fresa. Isso aqui é uma represa que tem dentro da fazenda. E... E quando o rio sobe, aí alaga tudo aqui. Aí os peixes ficam mais aqui. Como o rio tá baixando, eles vão conseguir voltar pro rio. Mas é isso aí, galera. Acompanha nós aí. Já tem mais peixe. É, Felipão. Venição. Pegamos um bruto. Fala, galera. Finalizando uma pescaria aí, viu? Rapaz, pensa num lugar show de bola. Isso aqui é lindo demais. Você tá doido, rapaz. É natureza preservada. O lago onde Ney tá aqui, ó. Muito preservado. Tem pirarucu. Tem piapá. Como é que foi o nome? Piabanha. Pirarara. Tem vários tipos de peixe aqui. Pirósca. Rapaz, coisa linda. Sem palavra, vou descrever o lugar. Coisa linda. Olha só pra vocês verem. Tá eu mais o parceiro aqui, ó. O Vinícius. Aí pra você ver, ó. Tamo junto, hein, moçada. Aí, ó. Daqui do Confresa. Então, galera. Desde já eu quero agradecer a todos os inscritos aí do canal, viu? Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, viu? E se liga aí com nós aí, viu? Dá o joinha, viu? Não esquece aí. Se inscreve no canal. Quem gostou da pescaria aí, viu? Tamo junto. Fiquem todos com Deus.